Bem-vindos a mais do Pedro Prespeciano, no programa de hoje vamos falar sobre o segundo volume de Rorschach aqui do Tom King, Jorge Fornes e o David Stewart esse primeiro volume, na verdade é uma minissérie em 12 partes, que foi lançada nos Estados Unidos ano passado, em 2021, e aqui no Brasil começou a ser lançado em 2021 e terminou agora, nesse último mês, acho que eu recebi agora no final no comecinho de abril ou final de março e bem, essas histórias do Tom King sempre são muito interessantes mesmo aquela fase enorme no Batman, tem ótimas histórias mas que foi capengando lá para o final, talvez por ter sido esticado demais quando o Tom King pega um roteiro praticamente independente que ele tem carta branca para fazer o que ele quiser ele brilha completamente e Rorschach é isso na primeira edição a gente começa vendo o assassinato de um Rorschach 30 anos depois, depois que a Lula, a Lula interdimensional destruiu Nova York ele, a gente tem um novo cenário, o mundo mudou completamente não é o mesmo mundo que a gente viu na série do Watchmen na HBO, mas é uma reimaginação de uma evolução desse planeta, terra, pós invasão alienígena com algumas pequenas mudanças, é um futuro, ou na verdade é um presente alternativo a partir de algumas mudanças que a própria, na verdade, o próprio Watchmen já tinha proporcionado a presença desses vigilantes já tinha proporcionado e aqui a gente vê uma continuação do que acontecia naquele momento nesses últimos 30 anos a gente não tem nenhum super-herói, ninguém mais está vestindo Colan até que aparece esse Rorschach que está numa campanha, em meio a campanha, uma campanha republicana de um presidente republicano e ele tenta fazer um atentado mas isso dá errado, aí um agente do FBI é contratado, é designado para fazer investigação e isso vai pegar essas duas edições é uma... é uma investigação, Melton King, ele vai criar um cenário de completa loucura ele lembra muito a construção de séries investigativas mas não a investigativa mais simples, um estilo True Detective, onde ao longo de uma temporada inteira um crime, tenta se desvendar um crime, mas existe muito mais por trás daquela situação flertando inclusive com teorias conspiratórias nesse caso, ou com o sobrenatural no caso do True Detective, pelo menos a primeira temporada que pode ou não ser verdade, mas a narrativa vai te levar a acreditar ou a narrativa vai levar o leitor a acreditar naquilo que o investigador está passando então, de certa forma, não necessariamente tudo no True Detective ou tudo no Rorschach é real é real para o personagem e assim se torna real para o leitor bem, enfim, ele vai fazer essa investigação, vai inclusive conversar com seres ou espíritos que deixam suas mensagens em fitas magnéticas ele começa a conversar inclusive com os próprios... os próprios terroristas que foram assassinados no primeiro volume para tentar desvendar o que está acontecendo inicialmente, parece que ele está fazendo, o protagonista está só questionando os mortos e esperando respostas que a própria mente dele começa a trabalhar nessas últimas edições, ao ponto que a investigação vai se desenvolvendo ele entra em contato com outras pessoas que de uma forma ou de outra se envolveram nesse atentado parece que a troca e essa imaginação dele se torna cada vez mais real e aí ele mergulha completamente o Rorschach, no caso, esse novo Rorschach ele é um cara que é um quadrinista já aposentado, ele desenhava um personagem de sucesso que é esse pirata aqui, numa clássica homenagem ao Homem-Aranha a Amazing Fantasy que o Homem-Aranha foi apresentado e a personagem, a Kid, a garota ela é uma super atiradora a gente teve uma exploração, desenvolveu quem que ela era principalmente na primeira edição e que, bem, ela vai acompanhar todo esse momento tem uma participação especial muito interessante do Frank Miller que vai ser quase que uma das fontes desse investigador e aí a gente tem um roteiro de investigação sendo desenvolvido sem muita ação existe um momento ou outro que vai mostrar alguma coisa acontecendo mas, no geral, são grandes narrativas que, embora muito... verborrágica não é bem a palavra porque não é um exagero de texto o texto que existe bastante nessa revista do Tom King ele está aí para criar essa ambientação não para ser redundante mas para fazer sentido na construção desse mistério então, tem momentos com mais, tem momentos com menos aqui, por exemplo, ele está caminhando na fazenda desse Rorschach entre memórias ou imaginações e o momento real e não tem tanto texto assim mas esses pesos maiores e menores no processo textual na apresentação textual da revista do Tom King ele faz a gente ser completamente absorvido envolvido em cada um dos personagens que estão sendo apresentados aqui um pouco mais desenvolvendo toda a rede de coadjuvantes que vão montar essa teoria conspiratória da tentativa de assassinato de um candidato à presidência que poderia mudar completamente os rumos da política nos Estados Unidos como que isso foi como que as pessoas chegaram lá no atentado ele consegue desvendar bem, existe toda uma linha narrativa bem interessante dessa investigação que no fundo, no fundo, está levando o protagonista à loucura completa que o próprio Rorschach ele proporciona desde a primeira vez que ele apareceu lá no Watchmen ou até mesmo a sua inspiração com questão enfim, gostei as histórias do Tom King elas são diferentes como eu disse aqui a gente não tem uma história de ação a gente tem uma história de investigação eu falei essa palavra várias vezes mas essencialmente isso que Rorschach é e aí conversas muitos diálogos muitas elucubrações são desenvolvidas nessas 160 páginas que são as 12 edições finais vale bastante bem divertido ou não sei se divertido a palavra certa mas é uma história é uma narrativa muito legal que eu gostei mesmo de acompanhar enfim esse foi o Rorschach segundo volume espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se não se achar do preço no Facebook me sigam no Instagram no arroba o preço no card onde falam sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal e o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus principalmente o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas tem algumas listas são episódios atemporais onde sempre tem alguma recomendação interessante que vocês podem buscar para ler para assistir ou qualquer coisa assim a gente se vê então no próximo episódio comente se vocês leram Rorschach se vocês gostam do Tom King se vocês acompanharam essa minissérie a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos não se vêem e bons quadrinhos Obrigado.